Vem aqui que eu vou explodir você, porque nesse jogo eu sou tipo TNT Ai meu Deus, eu até fiquei sem voz Vira o minhocão, 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 vira o minhocão Caraca meu irmão, vai dar mole, vai dar mole, vai dar mole caraca Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo um vídeo de litério aqui no canal Quem lembra tá ficando apertado, mano já estamos aqui ó, boladão com a nossa skin da hora Vamos ver se a gente consegue dar uns cortes aqui massa meu irmão Porque nós é bom, mas não é bombom, tá ligado? Já começamos mitando rapá, quem errei nunca perde a majestade meu irmão Vambora galera, fazer os cortes mais míticos que tem aqui nos litério velho Eu não posso jogar litério, porque eu fico doente, se eu morrer pra minhoquinha eu vou ficar muito triste velho Eu vou ficar muito triste Ui, pera aí galera, pera aí, desculpa Sério galera, abaixa o volume, porque quando eu tô jogando litério eu fico maluco velho Eu sou doente jogando esse jogo mano, sério, 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 sério Nós é bom, mas não é bombom igual eu falei pra vocês Ai meu Deus, caraca você morreu por pedacinho de unha velho, eu me mato Sério, se eu morrer eu me mato velho, não é possível Eu quero encontrar alguém pra eu fazer, pra eu passar o cerol, tá ligado? Fazer a voltinha do Santana mano, a virada do Santana Rodar ele até o infinito Ah o roxinho, o que que o roxinho quer? O que que o roxinho quer? O que que o roxinho quer? Ai meu Deus do céu Meu Deus, eu pensei que eu vou querer me matar meu irmão Ai meu Deus, pera aí, vamos continuar galera Caraca velho, aqui a cobrinha Mano, então vem cá então, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Maldito mano, vamos caçar, a gente tá na meiuca velho A gente tá aqui ó, pode ver aqui no canto inferior direito Que nós estamos aqui na meiuca, a meiuca onde fica a concentração das maiores cobras do mundo Nesse jogo eu sou tipo TNT E eu chego perto de você e te explodo meu irmão Não era essa a rima que eu queria falar Ah, doença Pera aí que eu já sei como é que vai ser a rima galera Eu já sei como é que vai ser a rima Já mentalizei aqui na minha cabeça Mas eu sou brabo Vem cá suíça Vem cá, vem cá Vem cá mano, não corre não, não foge não 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Pera aí galera Ah Ah Moleque Ah Não Doença Vem cá, vem cá, vem cá Faz corridinha não Vem cá gigantão Vem cá gigantão que tá meio bobo Não foge não, não foge não Não foge não Não foge não Não foge não, corre não Vem cá compadre Ah maldito Um matou o outro, matou mas eu como O outro matou mas eu como E pego tudo e fico grandão Ó, 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 ó Beleza galera Isso se chama aproveitar a oportunidade A gente aproveita a oportunidade ó E já começa a fazer a limpa Sai fora pequenininho Sai fora pequenininho Parampam, parampampam Eu sou o Venom Extreme Vou cortar o Neckboy Já cortei dali daqui Vou circular esse roxinho Eu quero pegar os grandão E ele me cortou na mão Vem aqui que eu vou explodir você Porque nesse jogo eu sou tipo TNT Ai meu Deus, até que fiquei sem voz Vira o minhocão, vira o minhocão Vira, 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 vira Caraca meu irmão Era essa que era a rima que eu tinha que ter feito aquela hora, compadre Ai meu Deus Estamos aqui com a skin do TNT, mano Eu fico até sem voz Eu não posso gravar Relidary, mano Olha minha voz Já começa a ficar rouca E eu fico doente, mano Esse jogo aqui é maldito Mas enfim Galera, se querem ver eu jogando mais Relidary Deixa o like aí no canal Compartilha esse vídeo que o pessoal fala Olha aí galera O Venom doença voltou Não, não fala assim não, galera Eu só falo o Venom Extreme voltou O mito do Relidary, beleza? Tamo aqui Uou, moleque Mano Somos o melhor do mundo nesse jogo, velho Não tem pra ninguém, tá ligado? Não tem pra ninguém Pera aí Deixa eu ver Opa lá, goncadinho Pera aí Aqui tudo questão de estratégia, galera Em grego, estratégia, beleza? Tá ficando apertado Uou Vambora, vambora Ó galera, eu quero fazer um circulamento aqui Muito tempo que eu não jogo esse jogo Será que eu ainda sei circular, mano? Será que eu ainda sei circular? Será? Será? Será que eu sei circular, mano? Ah Isso aqui tá fácil demais, mano Eu acho que os ProPlayer pararam de jogar Glidary Meu Deus, velho Já chegamos aqui imitando Passando o cerol em todo mundo, ó Nossa TNT tá prestes a explodir alguém Não, não vamos explodir nós não, galera Vamos explodir os outros Porque nós é bom, mas não é bombom Deixa eu ver Chat blindado Ah Chat bundão Beleza, bundão Galera, vamos atrás dos maiores, beleza? Ali na Meiuca é sempre o lugar mais perigoso Que existe nesse mundo dos Lidary Fechou? Então nós vamos passar lá na Meiuca Vamos dar Ui Ui Vamos dar uma fechadinha aqui no Zé Olhudo Fechou? Primeiro nós fechamos o Zé Olhudo Come tudo dele aqui, ó Comemos o olhão inteiro, mano Saímos rasgando aquele olho E comemos tudo Que nós é doente Ah, minha voz, cabrinha Desculpa, hein, galera Mano Isso aqui Mano, peraí Peraí, galera Isso aqui Aqui tá tendo uma maldade Aqui tá tendo uma maldade Vamos entrar pra maldade, galera Vamos entrar pra maldade Vamos mostrar pra ele Ih, caraca, lagou tudo Ih, lagou tudo Ai, meu Deus Maldita lag, mas nem o lag me detém Nem o lag me detém Peraí, 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 peraí Maldito jogo Agora eu sei, galera Por que Agora eu relembrei O por que Que eu parei de jogar Esse jogo aqui Me deixa doente Ó, peraí Peraí, peraí, peraí 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 Não Maldito Meus movimentos são friamente calculados Mano Se você for uma minhoca gigante Igual aquele cara ali era Não perde tempo com minhoquinha, não O que que é mais fácil? Eu morri, tipo Morri Eu tô com 5 de massa Mas o cara tá gigante, tá ligado? Vai perder tempo com minhoquinha, velho Vai Pode acontecer de dar ruim, tá ligado? Vai acontecer de dar ruim Deixa eu ver esse aqui Esse aqui será que vai dar mole pra nós? Vamos ver se nós vamos explodir ele com o nosso TNT, galera Cadê, cadê? Muda teu jogo Beleza Vamos fazer aqui a estrategia, galera Fiquem sempre também Perto das minhoconas grandes, tá ligado? Os miocudos Aí, ó Tá vendo? Por isso Porque os miocudos grandes Eles são alvos de muita gente E eles acabam morrendo sempre, tá ligado? Aí sempre sobra um restinho de massa Pra tu passar o cerol e lambar Passar a tua lambida, tá ligado? Olha a faca Mas pode acontecer também Igual aconteceu comigo ali agora A gente passa a nossa lambida Mas Vem a outra minhoquinha e Me conta nós Mano do céu Galera, eu quero chegar no meião mesmo Vamos ali chegar no meião Pra gente ver de qual é, tá ligado? Porque você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá tocando Tá ficando apertado de fundo E eu cantando Você já sabe Ó Ó, galera Ó Ó Pera aí Tá aqui o olhinho dele Beleza? É a minhoca dos dois oi É a minhoca dos dois oi Meu Deus Meu Deus Tá aqui das minhoquinhas aqui chata Essas minhoquinhas aqui Os pequenininhos são muito chatos, mano Será que ele vai querer rodear nós, mano? Deixa rodear Deixa rodear Rodear a minhoquinha pequena é prejuízo, meu irmão Rodear a minhoquinha pequena é prejuízo, compadre Parampá Parampá Peraí, galera Ele tá por aqui Ele tá por aqui Vai dar mole Vai dar mole Vai dar mole, caraca Tô falando Eu sou tipo Eu expondo você Galera E o cara Ele tá tentando rodear Ele tá tentando rodear aquela ali Mas não vai rodear não Porque eu tô aqui também Eu estou aqui, mano Passando o senhorolzinho aqui Ganhando as massas E foi começar a agir Fechou? Eu só preciso saber onde tá a cabeça dele Parampá Parampá Caraca, o cara cortou outro, mano O cara cortou outro, compadre Vamos fazer o caminho inverso Caraca, ele tá aqui já, mano Caraca Ele deve tá no rank Olha o tamanho da minhoca dele, mano Olha o tamanho dessa minhoca Meu amigo Charlie Johnson Não foi eu, mas eu como Não foi eu, mas eu como Deixa eu rodear, mano, galera Deixa eu rodear Deixa eu rodear Beleza Deixa eu rodear Pode rodear Pode rodear Pode rodear que eu vou te mostrar como é que faz, mano Vou ensinar vocês como é que sai de um rodeamento Nem deixei rodear, mano Nem deixei rodear Sério, cara Eu sou muito matador, velho Eu sou o rei da matação Vou matar esse laranjão aqui Vem cá, laranjão Agora eu e tu Eu e você Eu e você Não foge, não, mano Não foge Meu Deus, velho Galera Eu vou parar por aqui Porque esse jogo, mano Ele acaba com a minha voz Depois eu não consigo fazer live Nem consigo mais gravar Minecraft pra você Olha a minha voz como é que tá, velho Olha isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deslidério A gente é doente Sempre que a gente começa a jogar esse jogo A gente fica aqui doente da cabeça, velho E é isso Muito, muito, muito obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Se puder, deixa aquele like aí Tamo junto e misturado Um grande abraço Fiquem bem Eu tô com a minha voz 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 Eu tô com a minha voz